Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu queria contar a história pra vocês de um menino que viveu há 500 anos atrás. O menino recebeu o nome de Makara Dwadja Pandit. Pandit porque ele veio de uma família de sacerdotes. Esse menino logo na sua terra e idade conheceu Sitchitana Mahaprabhu, que eu já contei muitas vezes a história aqui no canal. Eu sei que você já viu, né? Se caso não viu, veja esse vídeo aqui que conta a história de Sitchitana Mahaprabhu. Sitchitana Mahaprabhu tratava um menino com muito carinho. E embora ele tivesse esse nome, Sitchitana Mahaprabhu só chamava ele de Gopala. Aconteceu nessa época que tinha um rapaz que era famoso porque não parava de cantar os nomes de Krishna, Rama e ficava com muito prazer cantando a cada momento. Enquanto ele foi fazer suas necessidades, ele começou a segurar a língua. O Gopala, que já entendia muito sobre isso, ficou na dúvida e olhou para Sitchitana Mahaprabhu e perguntou Sr. Sitchitana, por que ele segura a língua enquanto ele vai fazer as suas necessidades? As escrituras não dizem que deve-se cantar 24 horas por dia os nomes de Rama e de Krishna? E o que aconteceria se ele parasse de cantar justamente no momento enquanto fazer suas necessidades e de repente morresse? A meta da vida não é cantar os nomes de Deus para conseguir a liberação? E justamente na hora em que está fazendo suas necessidades não pode cantar? Como é que ele pode alcançar a liberação? Sitchitana Mahaprabhu olhou muito carinhosamente para o jovem Gopala e falou assim Suas palavras são cheias de conhecimento Você não é só Gopala, você é Guru Gopala A palavra Guru significa aquele que ensina dando seu próprio exemplo e o menino, numa tenra idade, já era um Guru a Vó seated Música Música Legenda Adriana Zanotto